Um mês com Maria, 18º dia, erros e desvios A igreja teve que combater sempre contra erros e desvios, pois não existiu o período de sua história em que não tenha sido perturbada pelos assaltos de quem a queira arrastar na desordem doutrinal e moral. Satanás, o grande inimigo, é o hábil manobrador de uma rede de armadilhas que tende a confundir a verdade trazendo confusão e trevas. Jesus disse expressamente ao seu vigário, São Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu que lhe fosse entregue para vos peneirar como milho. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31 De fato, até hoje nos encontramos em um clima de ar quente pelos novos erros e desvios que estão dilacerando a humanidade e fazem gemer a igreja. Nossa Senhora o predisse em Fátima quando exortou com insistência a acolher sua mensagem de oração e penitência, senão o comunismo teria difundido seus erros no mundo. A humanidade é dilacerada pelo comunismo e pela maçonaria que fazem avançar terrivelmente o materialismo ateu e o laicismo dessacralizador de todo o valor religioso. A igreja geme sobre o enfurecer de temporais devastadores, seja na doutrina, moral ou formativa. Os tufões das cristologias, como disse o Papa Paulo VI, abateu-se junto àqueles das antropologias, dos pluralismos, dos ecumenismos, das propostas para uma nova moral, das diversas teologias variadamente denominadas, de morte de Deus, da esperança, da liberdade, neopositivista, antirreligiosa, escatológica, política. Que papel tenebroso! Na hora das trevas, consequências, incertezas para as verdades atacadas ou negadas, a Santíssima Trindade, a Divindade de Jesus, a Encarnação do Verbo, a Concepção Virginal de Jesus e a Virgindade de Maria, a Ressurreição de Cristo, o Sacrifício da Santa Missa, a Presença Real de Jesus na Eucaristia, a Existência do Diabo e do Inferno, do Purgatório e do Limbo, a Necessidade do Batismo, a Imortalidade da Alma, a Infabilidade Papal. Incertezas na moral, pecado mortal, inexistente para os que não se resguardam de atos impuros, desejos carnais, leituras imundanas, relações pré-matrimoniais e extraconjugais, pílulas anticoncepcionais, divórcios, homossexualidades, eutanásia e aborto, blasfêmias, confissão a eliminar, comunhão em pecado mortal, nenhuma obrigação às missas festivas, liturgia a gosto pessoal, fim do rosário, incerteza na vida da igreja, destruída a ação católica, fechados muitíssimos seminários, perdas enormes de vocações sacerdotais e religiosas, padres, freiras e frades que renegam a consagração a Deus, ordens religiosas em declínio, rebelião aberta ao papo, formação de grupos extremistas, quase total falta de conversões, profanação de igrejas e altares. Tinha razão, Padre Pio, que ao fim de sua vida exortava a rezar esta ejaculatória. Ó Jesus, salva os eleitos na hora das trevas. Sempre com a igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos deixai desviar por doutrinas diversas e estranhas. Hebreus capítulo 13, versículo 8 No meio das tempestades, dos erros que circulam, como veneno no sangue, Fiquemos bem unidos à igreja, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 Fiquemos bem unidos ao vigário de Cristo, único e infalível na fé. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 32 Fiquemos bem amarrados aos doutores e santos da igreja, que nos ensinam o caminho certo, pelo qual podemos chegar à perfeita união com Cristo. Isto é a santidade. Lumen Gentium, número 50 Esta, só esta é a igreja, nossa mãe. Só esta é a defesa certa dos erros e perigos. E a igreja falou até hoje contra todos os erros da hora presente. O Papa e as congregações da Santa Serra bateram os erros e defendeu as sacrossantas verdades da nossa fé evangélica. Nada mudou nem mudará, porque a verdade do Senhor dura para sempre. Salmo 116, versículo 2 O maior despropósito Padre Pio encontrou alguns operários que trabalhavam no convento e lhe informaram que eles eram comunistas, mas católicos. Respondeu zangado Comunistas católicos? Pode-se dizer uma besteira dessas? Infelizmente, este enorme despropósito é a bandeira de muitos comunistas e de muitos católicos. Crem de por juntas as duas coisas sem se darem conta que se excluem reciprocamente. O verdadeiro e sincero comunista é ateu. Deve ser e não pode não sê-lo, pois o contrário seria desonestidade e traição ao comunismo. O verdadeiro católico deve ser crente e não pode deixar de sê-lo, renegando o ateísmo e toda a doutrina que não seja de Cristo. Evidentemente, estes irmãos, que nem se dão conta de serem verdadeiros traidores, têm um espírito cego. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 52 Quanto é triste isto! Se se pensa às riquezas infinitas de verdades e de amor que o Evangelho nos oferece para todos os nossos problemas, que necessidade poderá ter um católico de recorrer a quem crê cegamente só em uma miserável coisa, a matéria? Vencedora das heresias De frente ao espetáculo desolador dos erros e desvios que estão deslacerando a humanidade, nós católicos não devemos perder a coragem, pois temos a vencedora de Satanás e de todos os erros, a Imaculada, aquela que pisa a cabeça da serpente infernal. Uma velha antífona da igreja cantava assim Tu só, bendita virgem, abateste todas as heresias no mundo inteiro. Tudo está em que nós amamos Maria, rogamos a ela e a imitamos com generosidade. Ela nos protegerá e nos livrará dos perigos. Entreguemos-nos ao seu coração imaculado, porque ela triunfará. Defendemos Maria dos ataques inimigos que hoje lhe nega não só o devido culto, mas o devido reconhecimento das maravilhas que Deus nela operou. Com a perpétua vingendade da alma e do corpo, com o parto virginal de Jesus que não só não diminuiu, mas consagrou a integridade virginal de sua Santíssima Mãe. Hoje é fácil sentir sombras sobre a Imaculada Conceição e Assunção. Esvazia-se de toda a consciência a verdade da mediação universal de Maria. Reduz-se de muito a sua realeza e presença de graça. Atacam-se as formas de devoção mariana até as mais veneradas, como o Santo Rosário e os meses a ela dedicados. Precisamos reagir. É nosso dever defender com paixão de filhos a honra e a beleza da nossa Celeste Mãe. Lembremos de Santo Afonso Maria de Ligório, que quando empunhava a caneta para defender a Virgem dos ataques inimigos, chorava lágrimas quentes. Que grande coração de filho ele tinha! E nós? Votos do dia, oferecer o dia pelas necessidades da Igreja, recitar um rosário por aqueles que traem a própria fé, uma mortificação de presente ao Imaculado Coração. Ó Santíssima Virgem Maria, ó Santo Anjo da Guarda, fazei-nos fazer a vontade de Deus. Ó Santíssima Virgem Maria,